A viúva de Nain estava triste Pois pela segunda vez a morte a visitou Ela já havia perdido o marido E dessa vez perdeu o filho que restou Sua vida já não tinha mais sentido Mergulhado em sua dor, se derramava Não é fácil perder um ente querido Imagine perder filho e marido Uma dor que ninguém jamais aconselhava Prepara o cortejo e ela chorando Sai a multidão e ela chorando Passando nas ruas, todos lamentando Mas quando o cortejo foi se aproximando No portão da cidade vinha outra multidão Exalando alegria no total clima de paz O homem se aproxima da viúva Ele diz, não chores mais Era o dono da vida Se encontrando com a morte Era a multidão olhando e quem sabe alguém pensando Quem será que é o mais forte? Jesus tocou no esquema e mandou o moço levantar Entregou a sua mãe que continuou a chorar Mas agora de alegria Porque Jesus estava lá Olha Jesus andando hoje ao teu encontro Olha Jesus se aproximando de você Olha Jesus parando tudo e dizendo Não chores mais estou aqui pra resolver Olha Jesus tocando nessa enfermidade Olha Jesus ressuscitando quem morreu Escute o mestre dizendo com autoridade A solução pro seu problema Que sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Recebe vida pois quem dá vida sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Recebe força pois quem te ajudar sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A tua alma quem vai alegrar sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu É Era a multidão olhando e quem sabe alguém pensando Quem será que é o mais forte Jesus tocou no esquema e mandou o moço levantar Entregou a sua mãe que continuou a chorar Mas agora de alegria Porque Jesus estava lá Olha Jesus andando hoje ao teu encontro Olha Jesus se aproximando de você Olha Jesus parando tudo e dizendo Não chores mais estou aqui pra resolver Olha Jesus tocando nessa enfermidade Olha Jesus ressuscitando quem morreu Escute o mestre dizendo com autoridade A solução pro seu problema que sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Recebe vida pois quem dá vida sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Recebe força pois quem te ajuda sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A tua alma quem vai alegrar sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu O teu problema, a tua causa, o teu dilema Quem vai resolver sou eu Tá entendendo? Ô Glória! Sou eu! Sou eu! Seis quem teema você Seis quem teema você A tua alma quem vai�� embora Seis quem me支持 a sua vida Seis quem me voltará Você não tem